Opa, aqui é o Sheen, hoje a gente tá aqui, mano, pra jogar com esse novo personagem do Brawlhalla, né, a Arcadia, mano, bora jogar com ela, particularmente esse é um, tá ligado, um personagem que eu, tá ligado, eu jogaria bastante, tipo, não tem as armas que eu uso assim no Brawlhalla, né, velho, só, deixa eu resetar aqui os controles, que tá, não é esses controles que eu uso, só bora aqui, beleza, e pronto. Gostei bastante do design, tá ligado, a Sigis também, mano, tem a Downsig também que é inovadora, né, velho, tipo, ela dura bastante no, no stage, né, mano, tipo, sei lá, muito, muito foda. Vou jogar umas três partidas, se não é normal que eu trago aí. Meu nomezinho tá diferente, meu irmão, tá na minha conta e mudou. Pegamos um quilo, ó. Beleza. Eu acho que eu me matei, junto com o cara, mas vocês viram, hoje ninguém ganha suicida, tá ligado, né. Beleza, tô usando muitas Sigis, né. O cara vai se matar, eu acho, né, velho. Só. Apenas desistiu, já. Vou colocar essa partida, velho. Pegamos o Von Megalodon, tá ligado, tá de cast de platina, suave. Tá. Nossa. Esqueci que é cast de um personagem que recupera bastante rápido, tá ligado. Bem rápido. Nossa, dá pra ter continuado indo com, velho. Meu Deus, cara. Gimpis. Clean demais, velho. Mano, me pá de novo, você paga. Jogo tá ligado, ó. Já beleza, ele conseguiu me parar ali. Meu Deus, cara. Galera, eu tô jogando muito em Ranked também, lá na Twitch E tipo, aqui é mais, tá ligado, um videozinho mais padrão Tô querendo trazer mais cortes da live, tá ligado Em Ranked aqui, quando eu gravo assim, chego só a gravar mesmo, tá ligado Sem fazer live É só mais um bagulho mais de boa, tá ligado De tutorial, algo assim Não se esforçou muito pra fazer isso Nossa, ele tá se esforçando bastante Morreu Tá, tranquilo Nossa, fiz algo desaparecer, velho Beleza, achamos aí o Rafa Tá de cara Só bora Tchau Sem dói Meu Deus, isso não foi pensado, né Tá Boa Vamos lá. Nossa. Isso matou. É, velho. As cigs das queijas, assim, é muito... Tá ligado? Eu gosto. Sigue. Boa. Hum, oi. Oi. Hum. Hum, era pra ter pego se eu segurasse mais. Hum, 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 hum. Uau. Hum, meu Deus. O cara jogou muito. Ou não? Uau. Boa, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu... Acho que realmente gostei do personagem, né, velho. Achei legal. Os cigs legais, tá ligado? E... Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Tamo junto. Até a próxima. É, tchau. 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 Tchau.